Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. Responde aí! Esse é o Responde Aí, quando eu respondo a pessoa por vídeo, quando é necessário. E eu vou responder duas haters aqui nesse vídeo. Então, o vídeo vai ser um pouquinho pesado. Se você não gosta desse tipo de vídeo, eu recomendo fechar o vídeo agora. Ou se você quer se divertir, então fica aí que o bicho vai pegar. Sem mais enrolação, bora! E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Chupim do Balde. Meu quadro de desabafo e resposte do canal A4 aqui no canal Balde Sacana e o Topaz. Inscreva-se se não for inscrito. Deixa o like para fortalecer. Que tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Vídeos a quase toda hora. Então, eu irei responder a Cláudia Rodrigues. Ela comentou. Que porcaria de canal é esse? Show de horror. Não perca o seu tempo. Aê! Cláudia, é tipo o seguinte. Eu não chamei você para ver meu vídeo. Eu não peguei na sua mão e nem mandei meu link. E não fiz nada para você. Quem é inscrito aqui do canal, mais antigo, sabe que eu não divulgo meus vídeos. Não divulgo os meus vídeos. A única coisa que eu faço quando lanço vídeo, é lançar nas minhas redes sociais. No Google+, Twitter, Facebook, lá na rede social do Zap Zap e Instagram. Pronto! Nada mais. Eu não fico passando meu link para todo mundo, como muitas outras pessoas fazem por aí. Eu não tenho paciência para isso. E para mim, isso é perda de tempo. Em vez de eu ficar divulgando meus vídeos, passando link adoidado um para o outro. Eu simplesmente aproveito esse tempo para criar cada vez mais conteúdo. E trazer para os meus inscritos que gostam sim do meu conteúdo. E não para você que não gosta desse tipo de conteúdo. E eu não forsei você ver o que. Eu faço o vídeo e deixo ele aí. Agora, minha filha, se chegou nas suas mãos e você clicou para visualizar e certamente você não gostou. Se tudo muito, nem Deus agradou todo mundo. Não sou eu que vou agradar. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu não estou aqui para isso. Meu objetivo é ajudar pessoas. E entreter cada vez mais. Com diversos tipos de conteúdo. Eu não falo, não é só de horóscopo aqui. Eu tenho vários quadros. Eu tenho quadro de cidades, que é o quadro que eu levo a sério. Eu tenho quadros de horóscopo. Eu tenho quadro de notícia. Eu tenho vídeos rápidos. E tem aí o que é dedicado para crianças. Que é o gameplay. Mas eu não obrigo a ninguém a clicar e assistir. Eu deixo aqui para quem quiser ver, entreter e se divertir. Se você acha esse tipo de vídeo e canal uma bosta para você. Simplesmente é só não entrar no canal. E vai ver outros tipos de vídeos por aí. Tem a porrada. Porque aqui os meus vídeos são estudados. Analisados. E aí que eu crio o conteúdo. Com edição de áudio e vídeo de altíssima qualidade. As coisas que eu falo no quadro de horóscopo e de cidade. Eu não pego da minha cabeça. Sendo nada. Vai sair isso da minha cabeça. Eu vou lançar. Não. Ali é estudado. E tudo que eu falei. Não saiu de mim. Saiu nas pesquisas que eu fiz. Então se alguma coisa não te interessou. O problema é seu. É só não assistir mais e pronto. Como eu já disse. Nem Deus agradou todo mundo. Não sou eu que eu vou agradar. E nem pretendo agradar todo mundo. Bora pro próximo. Neide Souza diz. Não falou bosta nenhuma. Horrível. Neide. Eu respondi você digitando. Foi super educado. E até tanto você respondeu. Perdão. Não é com você. É que eu não entendi nada. Tá. Então o problema não é meu né. Se você não entendeu nada. O problema. É seu. Você que tá sendo. Boa. Por não entender. Mais de mil pessoas. Passa pelo meu canal. Muitas delas. Deixa o like. E não se inscreve. Muitas delas. Deixa o deslike. E não se inscreve. Muitas delas. É só ver o vídeo. E pronto. E muita delas. Se inscreve. Pra receber cada vez mais. E não deixa comentário. E os que deixa. É dizendo. Que tá tudo ok. Que gostou. E etc. E você. Vem dizendo. Que. Não entendeu. Nada. Desse tanto de pessoa. Que passou por aqui. E você foi a única. Que digitou aqui. Que não entendeu. Porra nenhuma. Então minha filha. O problema não tá em mim. Tá em você. É como eu falei. Eu não falo as coisas da boca pra fora. Aqui é pesquisado. Estudado. E analisado. Pra depois eu lançar. Não precisa. Entender de signo. 100% pra poder falar dele. Qualquer pessoa fala. Eu falo. Você fala. Só que. Esse é o meu formato. De trazer o conteúdo. Pra as pessoas. Eu criei um personagem. Eu criei um formato. Eu trago cada vez mais conteúdo. Responda as pessoas. Como elas merecem. Com uma afinidade. De entreter. E ajudar. Cada vez mais. Agora. Se em algum momento. O meu conteúdo. Não te ajudou. E... Sinto muito. Procura outro canal. E vaza daqui. Você não é obrigado a ficar aqui. Você não é obrigado a ver meu vídeo. É o que eu sempre falo. Eu não divulgo meus vídeos. Pra não encher o saco. Então não venha encher o saco meu. Porque sendo que eu não te chamei pra nada. Eu canso de falar vídeo. A quase toda hora. Aqui no canal. De diversos quadros. Assim cansado. No entanto. Quando eu lanço. Um vídeo. Eu já lanço. No finalzinho dele. Dizendo. Se é um gameplay. No final. Tá dizendo. Gameplay. Vai chegar a notificação pra você. Você não precisa clicar. Se você não gostar. E na descrição. Já fica lá. Então. Você tá vendo lá. Chegou. Visualizou. O vídeo. Mas no finalzinho. Você tá vendo. Quer conhecer mais. Gameplay. Tá de sacanagem. O nome do quadro que eu abordo. Então. Vai pelo final. Do título também. Se não é um quadro que você não gosta. Não é obrigado assistir. Eu já lanço dessa forma. Pra não fazer você perder o seu tempo à toa. Aqui no canal. Agora. Se os meus vídeos. E o canal. É uma bosta pra você. Ou pra todo mundo. Por que que o YouTube. Recomenda meus vídeos. Adoidado por aí. Por quê? Por quê? Hein? Só me diz. Por quê? Porque eu não divulgo meus vídeos. Se os meus vídeos. Tá chegando na sua mão. E certamente. É porque tá tendo muito like. E as pessoas estão assistindo cada vez mais. Quando. Eu pesquiso. Eu vejo outros canais aí. É. Que. Lança. Um conteúdo. Onde tem só. Uma foto parada. E a pessoa falando. Sem fim. E aqui. No meu tem a edição. Vai e vem. Efeitos especiais. Voz alterada. E. De uma melhor qualidade. E ainda não tô conseguindo. Se autossatisfazer. Cê tomou muito. Minha fêmea parte. Eu já fiz. Tem vídeos que eu já vi aqui no YouTube. Que é só. Uma foto. E palavras. Passando. Ou seja. A pessoa. Tem que ler. Pra saber. Eu mesmo. Eu me recuso. A ver esse tipo de vídeo. Que se é pra mim ler. Eu leio um blog. Eu leio um site. Eu vejo o vídeo. Pra me ouvir. E ver. Mas mesmo assim. Eu não cheguei lá. No comentário dele. E falei. Vídeo bosta. Canal bosta. Não. Até respeito. Isso. É uma forma. Dessa pessoa. Criar um conteúdo. Que é o formato. Da pessoa. E eu respeito. Muito bem. Isso. De cada um. Seja profissional. Ou amador. Ah. E antes de você me chamar. De ignorante. Fale isso. Pra si. Mesma. Eu trato as pessoas. Como ela merece. Se ela me trata bem. Eu trato bem. E aí. Gostou. Não. Foda-se.